Existem várias formas de você trabalhar com os motoboys aí na sua região. Você pode trabalhar com o motoboy. A primeira forma que você tem, se você estiver cadastrado em um aplicativo, esse aplicativo já tem normalmente os próprios motoboys, Uber Eats, iFood, Rapp, iPhone e até mesmo alguns aplicativos da própria região, da sua cidade aí, se tiver aplicativos de alimento sair. Aí próximo, eles mesmos já tem normalmente uma prestação de serviço que é oferecida nesse quesito aí com as batatas, quer dizer, com o seu delírio, tá bom? Então, o primeiro pensamento é esse, só que, quando eles oferecem essa prestação de serviço, eles também cobram uma taxa, normalmente a taxa é um pouquinho alta mesmo, tá? Igual a Rafaela apresentou aí, a taxa normalmente é um pouquinho maior, mais cara e tal, e às vezes começa a causar uma certa preocupação com a gente, dá um medinho de trabalhar mesmo com o negócio, dificultando. Então, o que é que pode ser feito? Segunda opção, Rafa, não quero pagar tanta taxa assim pros motoboys, nem o aplicativo ali, o preço do aplicativo. O que é que eu posso fazer? Segunda opção que você tem é você mesmo contratar o seu motoboy, tá? Você fazer a contratação do seu próprio motoboy, tá? E você paga a diária dele de trabalho ali. O que é que você tem que tomar cuidado é o seguinte, é que a sua demanda de motoboy, ela é um pouco... Ela tem hora que ela tá pegando fogo, né? Nas suas vendas ali, e aí na hora, e ao mesmo momento, ela não tem nenhuma venda, ou vendas, poucas vendas. Se você trabalhar com um motoboy só, a dificuldade que você tem é a seguinte, de você fazer a venda e o motoboy ainda tá na entrega. Então, os processos de preparo com as batatas, quem tem o processo de preparo ali direitinho, vai ter o quê? Vai ter uma batata pronta, rápida, não vai ter dificuldade nenhuma pra poder trabalhar. A batata, ela já sai liberada ali rapidinho, você já pode mandar pra entrega. Até por condição de temperatura, é isso aí, você ganha tempo. Até por lembrando que, se ela demorar muito no seu balcão ali, esfriando, e ela ainda tem uma jornada pra chegar até o seu cliente, isso aí, aí se você vai chegar lá, obrigatoriamente ela chega fria, não tem qualquer comissão. Então, é importante que essa batata tenha uma... Ela desloque aí da sua cozinha o mais rápido possível pro seu cliente. E aí, quando você contém o seu próprio motoboy, e é só no motoboy que você tá trabalhando, se o cliente faz o pedido agora, acabou de sair da produção, e ainda ela tem que percorrer uma caminhada longa pra chegar até ali o seu cliente, né? Aí, você tem que esperar, vai esperar na bancada, espera o motoboy voltar, ainda vai seguir uma jornada, pode chegar lá, que essa batata é extremamente fora do ponto ideal que você gostaria que o cliente tivesse experiência, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, como é que eu contrato com o motoboy pra trabalhar? É só pra... Fazer uma contratação particular com o motoboy. É entender a sua demanda. Se você vai atender uma rota muito grande, por isso que eu falo, ó, trabalhe com... Estoura aí, e no máximo 3km, pra poder... No início, pra que vocês não tenham uma distância muito grande, o motoboy vai rápido, volta rápido, e vai de novo rápido, tá? Isso aí facilita muitas coisas. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem tempo na hora de tomar. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem tempo na hora de tomar.